Artigo 412 da lei da rua Aqueles que o sistema não matou A rua contratou Parágrafo 13, nunca pague pão pra rei Corre do lado de quem sempre se sabe Que é oprimido pela porra da lei CPR é hardcore de rua sem cor O dedo levantado e apontado pra cara dos loki É HC mais RAP Deixando os bico em choque mais uma vez Sem Nike no pé, ainda rimando em português A boca só se cala quando o tiro acerta Do protesto, a resistência Infelizmente, falamos de violência Porque o sistema ainda é assim Não é justo pra você nem muito menos pra mim E é por isso que a gente rima assim Os bico ver se ataque querem ser Igual quem, igual quem entra nessa guerra pra vencer Mas respeito não se compra, se faz por merecer Copio, ontário No protesto, a resistência A luta é pronto, o que vier de consequência A vida é dada e a dor tomar a frente A zela vai tomar dos gols, a gente não consciente Minha arma tá na mão, meu micrópole entrega tiro Quem sabe do que se trata Dá comida e não dá milho É letra de maluqueiro Só precisão verdadeiro Que gola na humildade Mas sem querer ser espelho É DPR É DPR É hardcore de rua sem corte O dedo levantado e apontado pra cara dos lotes É HC mais RAP Deixando os picos e jovem mais uma vez Cena que no pé ainda rimando em português Não é camisa nem boneca que me faz ser quem eu sou Conduzi disciplina pra rua que me ensinou Eu fico pique criminoso, pulado e servendo rima Pique guerrilheiro e trincheinado nas esquinas Com a mente bem drenada, pronta pra enquadro Tô aprendendo de quebrado que na escola não se ensina Com o debatinho pesado e me esquivado a cocaína Com a cocaína vou parar Eu sei que toca sem que mata E assim vou prosseguir Em meu caminho firme e forte construí Fazendo que o fato sendo que eu sou Mesmo sabendo que algo humano desandou Pela minha frente encontro vários que não entendem mais Mas mesmo assim tô firme, forte e persistente Tô me esquivando o tempo todo do injusto na minha frente A gente vê quem é quem depois de um tempo Quem tem conceito veja bem, veja bem Quem tá andando pelo certo sem tirar ninguém Tô me mantendo em pé e acreditando E no caminho dos polícias me esquivando Só lamento pra quem foi Aguentou né Aquele salve pra quem fica Caminho firme e forte ainda acredito Eu me esquivo do olhar do injusto Do dedo que me aponta e me condena Todo tempo tá querendo ver na queda A todo custo, a todo custo Mas não vão ver Milanta nenhum vai ver O meu corre tem que proceder